Exatamente, Allan Henrique, a você que acompanha o Fala Mais, uma emissora de Ipojuca, Pernambuco, foi autorizada pelos Ministérios das Comunicações a prestar serviços de retransmissão de televisão RTV com tecnologia digital em caráter primário, protegido pelas interferências de sinal. A estação já contava com autorização do Ministério, mas para prestar o serviço em caráter circundário, utilizando o padrão digital. A portaria que permite a adaptação da ortoica foi publicada no Diário Oficial da União, desta quinta, mais conhecida como ontem, e entrou em vigor na data de publicação, mais conhecida como ontem. A emissora em atividade no município pernambucano continuará utilizando o canal digital 34.1 para fim de execução do serviço em caráter primário, que devem ser observados com os prazos para obtenção da autorização de uso da radiofrequência junto à Agência Nacional de Telecomunicações, mais conhecidas aí como Anatel, e a solicitação do licenciamento da e-station. Como o sinal analógico do município foi desligado em 2017, a população de Ipojuca já conta com a programação aí 100% filé de digital das emissoras autorizadas na localidade. Informação aí do governo.